E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês o deck de Deck Force 3, ah vá, eu não sei o que ainda repito isso, esse mês todo vai ser Deck Force 3, acho que é costume. E o deck da vez é o Legendary Fiend, o deck do Capiroto Lendário, do Demônio Lendário. Esse deck é uma carta, essa carta, ela tem um efeito muito interessante, que a cada vez que você chega na sua fase de espera, ela aumenta 700 pontos de ataque. E a estratégia é basicamente essa, focar nisso, focar em usar o efeito, em usar o Zwinged, vocês vão ver no final do duelo aí, que eu fiz um combo com o Zwinged Minion, que é um bichinho que você sacrifica e você pode invocar, você pode aumentar o dano de um demônio em campo em 700 pontos. Junto com o Dark Armaged Dragon para dar aqueles reforços de ataque quando ele não estiver na mão, é supimpa, supimpa, não sei se você falou supimpa mais, é legal. Então é isso, eu lembro de vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder o próximo vídeo, deixarem like no vídeo, para vocês tenham gostado. Se inscreverem aí embaixo, deixem sugestões sobre vídeos futuros, eu estou agatando sugestões nesse momento, tá? Eu tenho três sugestões já para montar deck, mas eu preciso de mais algumas, então deixem sugestões aí, caso vocês tenham vontade de ver algum deck aqui que eu possa construir. É só deixar aí nos comentários. De mais é isso, fiquem aí. 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Apenas... ... ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos! O que é isso? Então, vamos lá. Bom! Bom! Isso! 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 Especialmente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso. Fico por aqui e tchau. Até o próximo vídeo.